Pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Dani, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palco, né? Eu estou aqui de olho em tu, com as amiguinhas, você não vai em tu Pra que câmbio tá o show aí, amiga? Será que é hoje que eu fico com você novinha, faz eu não tenho quanto eu estou aqui de olho em tu Com as amiguinhas, você não vai em tu e não é um aí a nossa menina quem tá aqui dando o presente é uma galerinha então vamos lá Palmas para a Gabriela, para a Andréia, para a Vitória, para a Caroline e para a Galéia, como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a Galéia, eu queria todo mundo bem juntinho da Dani, inclusive as crianças, junta lá pessoal, criançada, junta lá, quero que ela sinta-se abraçada por vocês. Dani, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha minha amiga e de verdade no coração, só para você ficar mais à vontade, tá? Eu tenho um canal no Youtube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores e a gente tem vídeo na internet lá com mais de 10 milhões de visualizações, eu já tenho até a plaquinha do Youtube, a gente é meio famosinho na internet. E por que que eu estou te falando isso? Dá calzinha para mim aqui ó, afinal, estamos à vida no Facebook! Tem muita gente te vendo aqui minha amiga, você não tem noção, por isso que eu pedi para o pessoal ficar bem juntinho. Quando me chamaram para te dar esse presente, a ideia não foi fazer você se sentir a mulher mais envergonhada aqui do bairro da liberdade, muito pelo contrário, a ideia foi sim fazer você se sentir a mulher mais amada do universo. É muito engraçado, Dani, que eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm, geralmente é olhar para mim, para o meu carro, para a pessoa que está recebendo a loucura de amor, e a maioria das pessoas pensa assim, meu Deus, que mico, que vergonha, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo para essas mulheres, fiquem tranquilas, eu sempre falo, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber, porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe, é a mulher. Por isso, parabéns, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Eu queria que vocês conhecem mais juntinho, pessoal, vamos curtir esse momento aqui, receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque tudo isso, minha amiga, é para você. Pode bater palmas que ela merece. Eu queria pedir para as crianças subirem para a calçada, vocês estão muito na rua aqui, ó, isso, eu fico preocupada. Receba essa mensagem, minha amiga, com muito amor e com muito carinho, porque tudo isso é para você. Em nome de toda a sua família e de todos os seus amigos. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa. Suas amigas, elas se entregaram de curto e alma. Família, sua família. E... Eu tenho um recadinho para você. Deixa eu perguntar uma coisa. Não está dando certo entre a gente. Quem é que eu não consigo é que... Não está dando certo entre a gente. Falta a voz aí. Eu acho que tem tanto tempo. Minha voz já não dá mais na sua. A gente anda pela rua. Separada. Aí parecemos namorados. A aliança virou em frente do dedo. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro. Estranho... 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 Você me fez de minha boca estranha. O seu carinho parece que é amanhã. O seu abraço é tão solto, não consegue me perder. Estranho... Você me fez de minha boca estranha. O seu carinho parece que é amanhã. O seu abraço é tão solto, não consegue me perder. Soltar a voz aí, pessoal. Ai, que legal. Eu acho que o maior presente que você tá recebendo dessa galera, eu acho que nem é a loucura de amor. O maior presente que você tá recebendo dessa turma chama-se... Tempo. O tempo que eles se predisporam pra te dar esse presente. Pra te dar esse momento. E eu tenho um recadinho pra você que diz mais ou menos assim. Prepara o coração porque essa galera me mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp. Eu vou acessar aqui pra ler pra você. Que diz... Que diz mais ou menos assim. Temos muita sorte por compartilhar o mesmo sangue. E também o mesmo tempo que você. Seja feliz. Hoje e todos os dias da sua longa vida. Você merece tudo que existe de positivo. Merece sorrir de verdade. Desde o amanhecer ao anoitecer. Dia após dia. Feliz aniversário. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu tenho mais um recadinho pra você que diz assim. É sempre bom poder comemorarmos ao lado das pessoas que amamos essa data mais especial. E hoje é seu aniversário. E queremos desejar que o seu dia seja repleto de amor e de carinho. Que não lhe falte motivos para sorrir. E que você possa aproveitar cada segundo dessa data tão importante. Somos uma família abençoada e com inúmeras coisas pra comemorar. E o seu aniversário, ele vem pra completar a nossa felicidade. Parabéns pra você e de toda a sua família. Nós te amamos. Pode bater palmas aí, pessoal. Um por um de vocês cumprimentando a nossa menor viada. Bora cumprimentar. Dê aí, família! É que o jogo é com fama, é ruim no amor, mas é boa na cama. É que o jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que o certo, o certo, o certo, o certo, o sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que o jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que o certo, o certo, o certo, o certo, o sem sentimento. Se tá passando, se prepara pro sofrimento Ah, felicidade, baralbofona 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 Oh, 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 todo mundo falou Quando eu chora, mas o meu coração churrou Oh, 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 é que ela tem fama Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Eu queria todo mundo bem juntinho de novo, pessoal Junta bem E se ela desmaiar, ela não cai no chão Todo mundo bem juntinho Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês Eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa aqui Ou se a nossa homenageada vai fazer um discurso Os dois? Então quem vem? Vamos pra caralho Oh, Daniela Você nem tem que falar Mas, oh, eu te dei meus queridos libertários Tudo de bom pra você na sua vida E espero que todos os anos você seja com nós Porque nós estamos comemorando essa data sempre Eu te amo, conta comigo sempre Aê Mandou bem pra caramba Pode bater palmas aí, pessoal Como é que você chama? Palmas pra Duda Fica aqui no cantinho Isso, abre a capa Solta, solta, solta em cima Isso Mãe, eu quero te dizer um feliz aniversário Eu quero que você saiba que eu tinha aqui muito Aê Ai, que bonitinho Quem mais? Vem cá, Nicolas Segura o microfone Peraí, segura Ajuda ele aí Eu sou emocionada Vai lá, Luquinha Vai lá, Nicolas Mãe Eu quero que você saiba Tudo É bem Aê Ah, isso é muito bom Vem, amiga Pode bater palmas aí, pessoal Vai lá, amiga Parabéns, minha irmã Que Deus continue te abençoando Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é Te amo para todo sempre Um beijo à sua irmã amada Pode bater palmas aí, pessoal Amor de irmã é algo maravilhoso É bom, irmã Estou aqui Nesse dia tudo maravilhoso Nessa data Maravilhosa Que Deus te abençoe grandiosamente Te dê muitas chuvas de bênção Que você sempre seja Essa mulher maravilhosa Do coração de ouro Uma mãe excelente Que Deus consiga Muitos e muitos anos de vida Que eles estão em seus sonhos E que você seja Muito, muito, muito feliz E muita saúde Eu te amo Pode bater palmas aí, pessoal Eu queria que vocês ficassem mais juntinho, pessoal Junta mais aí todo mundo Vai lá Vai lá Eu te amo muito E você Eu te amo Eu te amo Pode bater palmas aí, pessoal Pode bater palmas aí, pessoal Respira Respira E deixa o coração fluir Eu quero falar Pode bater palmas aí, pessoal Pode bater palmas aí, pessoal Eu queria todo mundo bem juntinho de novo Junta bem Todo mundo bem juntinho Isso Junta bem, família Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na sua família Eu tinha uma outra pessoa também que está fazendo aniversário hoje, não tem? Não está aqui? Quem que é? É o Caio Não, não, tranquilo É só pra mim ratificar o que eu ia te falar A gente quando ia fazer essa loucura de amor A gente ia fazer pra você que o Caio E aí o pessoal até brincou O Caio está morrendo de vergonha Entendeu? Só isso que eu posso dizer O que eu posso dizer pra você É que a sua família tem uma generosidade tão grande De compartilhar esse momento com todos E eu acho que você, minha amiga Tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida Que é a força da palavra família Amor, amizade E você está recebendo dessa galera que está aí Na minha opinião pessoal O maior presente que eles poderiam te dar E não é a loucura de amor O maior presente que essa galera está te dando Chama-se tempo O tempo que eles se programaram Pra estar aqui Pra escolher as canções Pra escrever pra você Pra te dar esse momento inesquecível Você não tem noção do amor Que você desperta nessa galera Parabéns de verdade Pode bater palmas que ela merece A galera que eu Viu também pessoal? Agora é o seguinte Eu não sei Se vocês Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Parabéns, parabéns pra você Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir E pra Daniela leva! E cantando aqui é... É o PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A! T! U! Daniela! Daniela! Pode bater palmas para a nossa homenagem da NERCE! E quem não cumprimentou, cumprimenta a Daniela e família! E quem não cumprimentou, cumprimenta a Daniela e família! E quem não cumprimenta a Daniela e família! E quem não cumprimentou, cumprimenta a Daniela e família! Um abraço de família Valeu galera, tchau pessoal É isso aí pessoal, dá tchau pra galera aqui Valeu rapaziada Obrigado Tem uma turma aqui Tchau gente E é isso aí pessoal Mais ou menos a cura de amor Pra celebrar esse dia mais que especial Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu galera Fui